Tango Carlos Gardel Podia pulsar os corações Na amargura das tuas melodias Carlos Gardel Se cantava da tragédia das perdidas Compreendendo suas vidas, perdoava seu papel Por isso, enquanto houver um tango triste Um otário, um cabaré, uma guitarra Tu viverás também, Carlos Gardel Carlos Gardel Buenos Aires cantava no teu canto Buenos Aires chorava no teu pranto E vibrava em tua voz, Carlos Gardel O teu canto era a batuta de um maestro Que fazia pulsar os corações Na amargura das tuas melodias Carlos Gardel Se cantava da tragédia das perdidas Compreendendo suas vidas, perdoava seu papel Por isso, enquanto houver um tango triste Um otário, um cabaré, uma guitarra Tu viverás também, Carlos Gardel Se cantava da tragédia das perdidas Compreendendo suas vidas